Com a intenção de fortalecer a agricultura familiar no município, por iniciativa da Emater Rio, através do programa Rio Rural, a Prefeitura, com a participação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, criou em 2016 o Decreto 4.817, que oficializou a criação e regulamentação do funcionamento de feiras de agricultura familiar e de produtos orgânicos em Teresópolis. Com isso, os produtores se mobilizaram e montaram pequenas feiras em praças do município, em dias alternados, na intenção de aumentar a comercialização de sua produção, atendendo a um público que tem preferência por produtos mais saudáveis. Aqui na barraca do Manacá Orgânicos, a gente produz legumes, verduras orgânicos, minha família trabalha também com a criação de galinha caipira. São animais que ficam livres, a alimentação delas a gente mistura na própria propriedade, tá tudo muito fresco, porque a gente tá muito perto de vocês. Bem-vindos! Aqui é a Casa Gourmet, a gente trabalha com doce gourmet, todo tipo de doce, a gente pega e comendo também. E a gente tá aqui toda quarta-feira. Então, eu tenho uma propriedade em Aparecidinha, é de lá onde eu faço todo o meu trabalho, né? Eu tenho licores, que eu tenho meu próprio alambique, é de onde eu tiro minha cachaça artesanal, faço meus doces no fogão à lenha, ainda, né? Então, geleias, são produtos sem conservante, totalmente natural, tento fazer o melhor em frutas selecionadas. E assim, estamos aqui pra poder diferenciar os produtos de muitas vezes mercados, e que as pessoas venham nos visitar e nos prestigiar na nossa feira, das quarta-feiras. Na última semana, nossa equipe esteve em uma dessas feiras montadas na Praça Governador Portela, ao lado da Prefeitura, em Agriões. E conversou com alguns feirantes, para descobrir que, além dos alimentos cultivados ou processados mais naturalmente, lá também é encontrado artesanato. Eu trabalho com costura criativa, meu trabalho é feito no tecido de algodão cru, 90% dele. O restante do tecido eu tento trabalhar com tecido ecológico, porque o objetivo do meu trabalho é justamente sustentabilidade, né? Então, eu tento focar nessa questão. E todo o processo dele é para trabalhar com reutilizáveis. Então, por exemplo, eu tenho o filtro de café permanente, que é onde você deixa de usar o filtro de papel e passa a usar o filtro de café. Um dele, você usa por seis meses. Então, você deixa de usar todo dia filtro de café de papel e passa a usar, por exemplo, troca por dois por ano, mais ou menos. Então, assim, a ideia é essa. Eu tento focar nisso e sou daqui de Teresópolis, a gente produz aqui mesmo. E a feira, ela está voltada para isso, para tentar levantar o comércio local mesmo, de produtores locais e artesãos locais. Aqui estão nossas bonecas natalinas, sim? E temos vários modelos, como essa boneca, por exemplo. São duas em uma. De um lado, ela está feliz. Do outro, ela está zangada. Aqui nós temos o porta-tudo, que é uma bonequinha que serve para mil e uma utilidades. Quem tem a casa, quarto, sabe onde colocá-la. E porta-calcinha também, depende da criatividade. Aqui nós temos a famosa Emília, tem os dois tamanhos. Tinha um outro tamanho, mas não tem mais hoje. Aqui tem a bailarina, e são todas bonecas artesanais que servem para qualquer idade. Temos o porta-papel higiênico também. Esse Papai Noel, ele é um puxa-saco, um porta-tudo também. Pode colocar pão, biscoitos, num aventalzinho, nozes, depende da criatividade, como sempre. Vasos artesanais, vasos feitos de concreto, concreto afeto, feito com muito amor e carinho. Meu nome é Adriana, eu faço vasos artesanais, vasos hipermeabilizados, que podem plantar tanto plantas artificiais quanto naturais. Venham nos visitar, prestigiar o nosso trabalho, feito com muito amor e carinho para vocês. Precinha e qualidade. Vale a pena visitar a feirinha da Praça Governador Portela, em Agriões, todas as quartas-feiras. Ela funciona a partir das 7 horas da manhã e vai até as 2 da tarde. Legenda Adriana Zanotto